Vai ser tão lindo quando Deus te cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo quando seus sonhos saem do papel Bom gente, hoje eu tô aqui pra fazer o devocional pra vocês Vai ser Gênesis 29 E eu confesso que é uma das leituras que eu mais amei Um pouquinho longa, mas eu vou começar aqui Jacó chega ao poço de Arã Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente E olhou e eis que um poço no campo E eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos E havia uma grande pedra sobre a boca do poço E ajuntavam ali todos os rebanhos E removiam a pedra sobre a boca do poço E davam de beber às ovelhas E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar E disse-lhes Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Arã E ele lhes disse, conheceis Alabão, filho de Naô? E disseram, conhecemos Disse-lhes mais, ele está bem? E disseram, está bem E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas E ele disse, eis que ainda é muito dia Não é tempo de ajuntar o gado Dai de beber às ovelhas e ide apacentaias E disseram, não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem E removam a pedra de sobre a boca do poço Para que demos de beber às ovelhas Aí tem o versículo 9 Jacó é contra Raquel Estando ele ainda falando com eles Veio Raquel com as ovelhas de seu pai Porque ela era a pastora E aconteceu que vendo Jacó a Raquel Filha de Labão, irmão de sua mãe E as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe Chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço E deu de beber às ovelhas de Labão Irmão de sua mãe Ali mostra que eles eram primos Eles eram primos, no caso E Jacó beijou Raquel E levantou a sua voz e chorou Ele era primo de Raquel Naquela época era muito comum As pessoas casar-se com primos Ter relacionamento com primos naquela época Hoje em dia não Ainda tem gente que tem essa coisa Mas não é de costume Mas naquela época era de costume E Jacó anunciou a Raquel Que era irmão de seu pai E que era filho de Rebeca Então ela correu e o anunciou a seu pai E aconteceu que ouvindo Labão As novas de Jacó Filho de sua irmã Correu-lhe ao seu encontro E abraçou e o beijou E levou a sua casa E contou-lhe a Labão Todas estas coisas Então Labão disse Verdadeiramente és tu O meu osso e a minha carne E ficou com ele Um mês inteiro Olha, ele ficou bastante tempo lá Depois disse Labão a Jacó Porque tu és meu irmão Hás de servir-me de graça Declara-me qual será o teu salário Ele perguntou Não precisa ficar aqui de graça não Me fala o que você quer Que eu vou e te pago Você trabalha aqui para mim Já estava lá um mês E eu vou e te pago E Labão tinha duas filhas O nome da mais velha era Leia E o nome da menor Raquel Leia, porém, tinha olhos tenros Que é, vamos dizer assim Olhos tenros é como se fosse Vamos dizer assim Olhos meios caídos Vamos dizer assim Meio, né Depois vocês encontram a tradução melhor Mas Raquel Era de formoso semblante E formosa vista Aparentemente ela era muito bonita Raquel Então, né Entre ela e a outra E Jacó amava Raquel E disse Sete anos te servirei por Raquel Tua filha menor Tua filha caçula Ele ia trabalhar para Labão Sete anos Só para ele casar com essa mulher Olha isso Quem hoje em dia Esperaria tanto por alguém Sete anos E muito menos Quem trabalharia de graça por alguém Por sete anos Jacó fez isso Jacó fez isso Então disse Labão Porque meus dias são cumpridos Para que eu entre a ela Então ajuntou Labão A todos os varões daquele lugar E fez um banquete Ele fez uma grande festa E aconteceu a tarde Que tomou Leia Sua filha E trouxe E entrou a ela E Labão Deu a sua serva Zilpa A Leia Sua filha por serva E aconteceu pela manhã Ver que era Leia Pelo que disse a Labão Por que fizesse isso comigo Tipo assim O Labão fez uma festa E aí nesse dia Que era entregar a filha dele Ele entregou a filha mais velha Para Jacó Ele entregou a filha mais velha Ao invés de entregar a mais nova Ele acordou Provavelmente Ele estava Bebeu bastante vinho Deve ter bebido E aí se deitou com a Leia Sem saber que era Raquel E aí acordou de manhã E falou Ué Por que que tu fez isso comigo O Labão Poxa Eu não trabalhei Para poder ter A Raquel A filha caçula E aconteceu pela manhã Que era Leia Pelo que disse a Labão Por que me fizeste isso Não tenho servido por Raquel Por que Pois me enganaste Olha só Ele foi enganado Só que vocês lembram Da história de Jacó Né Jacó O significado de nome Jacó É como se fosse Uma pessoa enganadora Trapaceiro Né Aquele que quer sempre Estar ganhando Né Pelos outros Então É Ele Já tinha enganado O irmão dele Enganou o pai E agora ele estava passando Ou seja O que ele fez Com as outras pessoas Aconteceu exatamente Com ele Né Ele enganou as pessoas E depois lá na frente Ele foi enganado Porque é assim Que é a lei da vida A lei da vida é assim Você faz Você pode levar um tempo Mas você vai pagar Exatamente Por aquilo que você fez Entendeu Mesmo que você tenha Se arrependido Mas você vai pagar Pelo que você fez É dolorido Às vezes ouvir isso É Mas você paga De uma Pode ser de um jeito Que vocês nem imaginem Gente Mas você depois vai lembrar Poxa Eu fiz isso com a pessoa E olha Hoje em dia eu estou pagando Às vezes não é nem da mesma forma Mas Deus faz lembrar Deus faz você lembrar Na sua mente Poxa Caramba Eu fiz isso com fulano Fiz isso com ciclana E agora está acontecendo isso comigo Entendeu Aí aqui É E disse Labão Não se faz assim No nosso lugar Que é menor Se deante da primogênita Naquela época As filhas mais velhas Tavam que casar Primeiro do que as mais novas Então ele disse isso Entendeu Para Jacó Cumpre É a esta semana Então te daremos também A outra pelo serviço Que ainda Outros sete anos Servires comigo Jacó Casa com Raquel E Jacó fez assim E cumpriu a semana Desta Então lhe deu Por Raquel Sua mulher E Labão Deu a sua serva Bila Por serva A Raquel Sua filha E entrou também A Raquel E amou Também A Raquel Mais do que a Leia Ele amou Mais a Raquel Do que a primeira Mulher dele Leia E serviu com ele Ainda outros sete anos Vendo Pois o Senhor Que Leia Era aborrecida Abriu sua madre A Leia chorava muito Ela era muito triste Imagina você se deitar Com um cara Que não te ama É exatamente isso Que acontecia com ela Então Deus foi lá E abriu a madre dela Abriu o útero dela Assim Vamos dizer Era uma mulher Que não era estéreo Para vocês entenderem Porém Raquel Porém Raquel Era estéreo Entendeu A madre da Raquel Era fechada Ela não podia dar filhos Mas a A A Leia Assim O nascimento a Jacó De doze filhos E uma filha E concebeu Leia E teve um filho E chamou o seu nome Rubem Dizendo Porque o Senhor Atendeu a minha aflição Por isso agora Amará o meu marido Ela tinha filhos Na intenção do marido Dela amar ela Não existe gente Que faz isso Hoje em dia Também Até hoje em dia tem Ah eu vou fazer um filho Porque fulano vai me amar Mesmo assim Ele não amou A Leia Jacó não amou ela Aí aqui E concebeu outra vez Teve um filho Dizendo Porquanto o Senhor Viu que eu era aborrecido E me deu também E chamou o seu nome Simeão E concebeu outra vez Teve outro filho E teve um filho Dizendo Agora esta vez Se ajuntará meu marido Comigo Porque três filhos Eu tenho dado Por isso chamou O seu nome Levi Ela tinha filhos Achando que o marido Dela ia amar ela Entendeu Então ela fazia Um, dois, três filhos Achando que o marido Dela ia amar ela Por causa dos filhos Que ela tinha Né Aí está aqui E concebeu outra vez E teve um filho Dizendo E esta vez Louvarei ao meu Senhor Por isso chamou O seu nome de Judá E cessou De ter filhos Esse último filho Aqui dela Né Foi Judá E ela mesma Fala aqui Esta vez louvarei ao Senhor Por quê? Porque ela já estava cansada Ela sempre estava fazendo filho Para poder agradar o homem E aí ela deve ter se tocado Né Assim Poxa Não vou Já que ele não me ama Então eu vou entregar Esse Meu filho Obrigada Meu Deus Vou entregar o Senhor Né Porque Esse aqui É para glorificar o teu nome E não a homens Então Assim O que eu tiro Desse capítulo aqui Que não adianta Às vezes a gente pode fazer Pera aí Porque às vezes A gente pode estar ali Naquela situação De ah Eu vou Fazer isso Para agradar A fulano Vou fazer para agradar A ciclano Só que não é isso Deus não quer que você Venha agradar a homens Para de querer agradar a homens Não é a homens Que você tem que agradar Você tem que agradar a Deus Você tem que em primeiro lugar Ao Senhor Porque ele vai lá E vai fazer Um milagre Depois Nos próximos capítulos Vocês vão perceber isso Vocês vão perceber isso Que depois que ela entregou A vida dela E os filhos dela Ao Senhor Que ela viveu Deixou tranquila a vida dela Vocês vão ver Que como lá na frente Ela vai ser abençoada Vocês vão entender Depois isso Entendeu Então assim É Esse é um capítulo muito forte Eu gostei muito Desse capítulo Tanto que eu Mencionei Por várias coisas aqui Sabe assim Várias dimensões E cada pedacinho Sabe Foi muito bom Muito bom mesmo Esse capítulo Gostei muito E é aquilo Que eu falei para vocês Se vocês enganam Um dia vocês vão ser enganados Então assim Vamos plantar o bem Para a gente colher o bem É isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse capítulo de hoje Até o dia de amanhã Um beijo Até o próximo vídeo Tchau